Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse entender Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente a dever Eu olhei as aves como nunca olhei Mandaria um abraço apertado em minha voz Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu esteja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de verde pra luz Que eu esteja todo dia como uma vez Perdoe o que eu estou melhor do que eu não sei Queria te amar que nunca pensei Talvez que o universo me espera de nós Eu quero você por me ajudar lá também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Só ver o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como é a Jesus Eu quero é o meu amor, eu quero é o meu coração Que a gente se prepara pra quem me conduz Que elas vejam todo dia, todo dia só De mais do que eu nunca fui De mais do que eu nunca fui Que elas vejam todo dia, todo dia só De mais do que eu nunca fui De mais do que eu nunca fui De mais do que eu nunca fui